Fala Nação Tricolor! Estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui para vocês. Hoje com aquele tradicional e singelo vídeo o dia depois do jogo, não é verdade? Até porque ontem teve São Paulo no Brasileirão, jogo dentro de casa, no gelado Morumbis, mais vitória com o time alternativo, um time misto, o mistão quente do Zuzu, não é mesmo? Mas a gente vai falar sobre o jogo daqui a pouquinho. Antes, quero dar aquele recado, eu sei que a gente está um pouco sumido, está faltando aparecer mais, não somos assombração, mas de vez em quando precisamos aparecer um pouco mais. Eu sei que está faltando, mas já vou pedir para você que está chegando, deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal e claro, dá essa força, dá essa moral para a gente e vamos juntos, tá bom? Vamos juntos aqui no nosso Fusarca Tricolor. Estou esperando também o seu comentário aqui para falar sobre tudo o que você acha sobre o São Paulo, sobre o São Paulo no mercado da bola, até porque tem também informação do Mercadão da Bola do São Paulo. Mas para falar um pouquinho do jogo, bem rapidinho, o São Paulo fez um jogo tranquilo, fez um jogo legal, destaque, acho que não tem como não ser os dois golaços, tanto do Eric quanto do William Gomes. O Eric que estava precisando dessa partida como titular, sendo aquele jogador mais enfático, tendo mais oportunidades e o William Gomes, bom, esse eu sou suspeito de falar, não é mesmo? Esse eu sempre vinha dizendo, o São Paulo precisa dar mais oportunidades para o William Gomes, precisa dar mais oportunidades para o William Gomes. Está aí, não adianta, o moleque é bom de bola, então ele não vai ficar aqui nesse negócio, ele é muito novo, o jogo era importante, um jogo perfeito e ele foi lá e conseguiu fazer um belo gol, aquele para dar tranquilidade, para dar ânimo, para botar a famosa pulga atrás da orelha do Zubel Dia. O moleque pode e deve ajudar muito o São Paulo nessa reta final. Claro que ele não vai ser o cara do São Paulo, mas ele pode sim ajudar e muito o São Paulo nessa reta final, que vai acumulando aí três competições. E olha, para quem disse ou dizia que o São Paulo não ia chegar a lugar nenhum, São Paulo está aí, três competições buscando título, por que não? Ah, mas está longe do Brasileiro, mas está ali, sete pontinhos, seis pontinhos, cinco pontinhos, duas rodadinhas, daqui a pouco, zoom, estamos lá nessa brincadeira. Agora, o que a gente precisa entender também é que eu sei que vai chegar uma hora que o São Paulo vai precisar priorizar alguma coisa e que tomara que seja algo muito bom para o São Paulo, não é mesmo? Vamos torcer, de repente pode ser que saia aí um título nesse ano. Já pensou um tetra da Libertadores? Já pensou um bicampeonato da Copa do Brasil? Para quem não tinha nenhuma já saiu lascando duas logo de uma vez? A caminhada da Copa do Brasil já começa nesse meio de semana. Já mais de 30 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Atlético Mineiro. E a gente vai transmitir aqui, tá bom? Já vai anotando aí, coloca na agenda e esse vai ser o nosso jogo com a super cobertura. Agora, falando sobre ainda o São Paulo Futebol Clube, a Globo anunciou que vai transmitir o jogo entre Botafogo e São Paulo pela Copa Libertadores da América. Primeiro jogo no Newton Santos, dia 18, às 21h30. A volta, no mesmo horário, só que no dia 25, no Morumbis, tá bom? Todos os jogos numa quarta-feira. Então, ou seja, Libertadores é com a gente também, tá bom? Então, só para passar essas datas. Vamos falar sobre o que diz o título do vídeo? Até porque o São Paulo fechou o acordo. Tá confirmado, contratado, chancelado, assinado. Não é o Mário Rui, é o nosso lateral. E também não é o Santiago Colombato, que a gente tá ouvindo aí o nome dele ser especulado. Mas sim, o William Gomes, de contrato renovado. Quando eu falo para vocês, quando quer, renova. Quando quer ficar, fica. Quando quer jogar, joga. É o que aconteceu com o William Gomes. Contrato até 2028, com a lesão do Ferreirinha, o William deve receber ainda mais oportunidades no Brasileirão. Então, principalmente quando apertar as competições, que é o que aconteceu já no Domingão, ontem contra o Vitória. Então, o garoto tá de contrato renovado, boa que o São Paulo fez, boa renovação, bom para todo mundo. Teve aí um regabof a mais aí, a La Plata, não é mesmo? E a gente espera que ele possa continuar rendendo, tá bom? Então, o William Gomes, renovado o seu contrato até 2028, a multa, claro, lá no teto, lá em cima, porque é assim que tem que ser, não é? E o garoto joga bola, viu? E muita bola. Falando ainda dos jogadores ainda do São Paulo, o São Paulo tá preocupado com o Alan Franco. Ele não jogou neste jogo, agora contra o Vitória, por causa de desgaste elevado. Seu retorno está previsto para o confronto contra o Atlético Mineiro. No entanto, ele pode aparecer somente diante do Fluminense no final de semana, porque está com desgaste físico elevado. Então, tem que tomar cuidado para não perder o Alan Franco, que conseguiu dar a volta por cima, está em uma excelente fase, mas tem que tomar cuidado, porque a temporada está desgastante, não está fácil, e o São Paulo está aí, às vezes, sofrendo com uma lesão ou outra. Alan Franco tem sido peça fundamental, e por vezes tem sido um zagueiro melhor do que o Arboleda, pelo menos em alguns jogos, tá bom? Não vou dizer que hoje é melhor que o Arboleda, mas em alguns jogos tem sido destacado mais do que o Arboleda. Queria saber o que você acha sobre esse jogador chamado Alan Franco, tá bom? E, claro, o que você achou também da atuação e da renovação do William Gomes, beleza? Vamos lá, vamos falar sobre o Mário Rui. São Paulo teve que aumentar a proposta em relação ao lateral esquerdo português, do time italiano da Nápoles. O time do São Paulo não recebeu nenhuma resposta ainda em relação ao Mário Rui, porém, entretanto, todavia, alguns já começam a trabalhar com pessimismo a possível chegada do Mário Rui. Outros dizem que está tudo dentro dos conformes, está tudo dentro dos trâmites, essa burocracia ou esse gelo, porque o que a gente sabe é que o time do Nápoles não deve contar com o Mário Rui. Então, vamos ser bem sinceros, se eles não querem, o jogador está afim, e aquela coisa toda... Por que não? Por que não? Não é mesmo? Eu, honestamente, acho que o São Paulo poderia ser um pouco mais incisivo. Ligar lá e falar, ô, sou o Napoli, vou lá falar para vocês, vai querer ou não vai querer? Se vai não querer o negócio, a gente já passa aqui, fecha a conta, passa a regra e não se mora. Não é? Acho que isso que é o mais importante. Né? Agora, a situação dele está muito parecida com o que era o Thiago Mendes. Entre o jogador e o São Paulo, está tudo certo. Parece que tem um alinhamento bacana. Agora, entre o São Paulo e o time dele, aí é que mora o perigo, aí que o São Paulo cai lindo, viu? Essa é a preocupação. Esse São Paulo precisa definir isso aí logo. Até porque daqui a pouco já não consegue mais escrever, lá não consegue fazer mais nada. Então, tem que acertar isso aí o mais rápido possível. Para fechar o vídeo, vamos falar sobre a negociação. Porque o São Paulo abriu negociações com o volante Santiago Colombato. O tricolor também não coloca muito otimismo, não. Pois, além de acertar com o jogador, o clube precisa pedir a liberação ao Real Oviedo. E talvez pagaram a taxa ao Leão. O Colombato tem contrato com o Leão até 2027. Ou seja, ele é do Real Oviedo da Espanha, está emprestado ao Leão. O São Paulo teria que tirar ele do Leão, pagar uma taxa para o Leão, e depois convencer, na verdade, convencer o Real Oviedo. Oh, aqui, certo aqui, tal, 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 aquela coisa, não investe com a opção de compra. Deu certo? Deu. Para. Negociou? Vai para o Leão. Paga o Leão. Aí vem, paga, paga, paga e vem. É assim que acontece. Ou seja, pode ser que venha? Pode. Mas é mais uma negociação que a diretoria do São Paulo já entra com baixo otimismo e um grande pessimismo. A diretoria do São Paulo também não vai ser ajudando muito não, viu? Vamos esperar, vamos aguardar para ver o que acontece. A gente vai trazendo as informações aqui. Eu sei que a gente está devendo live, mas pelo menos é em formato de vídeo para você ficar sempre com a gente aqui no nosso Fusarca Tricolor, tá bom? Estamos combinados? Então faz o seguinte, deixa o like, se inscreva no nosso canal. Quero saber a sua opinião sobre esse mercadão da especulação do São Paulo. Ou, no caso, esse mercadão do pessimismo do São Paulo. Forte abraço. Valeu demais.